E, cara, um passo atrás, você falou em pessoas, né? Quando você teve o crescimento da empresa, como é que você treinava os teus vendedores para fazer a diferença com o cliente? Você desenvolvia um método próprio? Diogo, você é foda nas perguntas. Você vai bem profundo, cara. Muito importante essa pergunta, cara. Você mexeu na minha ferida, que eu acho que gente é tudo. Por favor. Eu desenvolvei um método próprio e acredito nesse método e por isso que eu estou levando esses métodos. Graças a Deus, eu tenho tido muito sucesso em quem está implantando. Cara, eu acho o seguinte. Quando eu percebi que a coisa mais importante da empresa era gente, pessoas, que só através dessas pessoas que eu ia transformar em uma empresa gigantesca, eu virei a chave. Só que o que você fazia, cara? Eu percebi, Diego, que primeiro a gente tem que preocupar com os valores. Primeiro da gente. Quais são os princípios e valores que você tem? Então, tem três valores que eu não abro mão deles e que eu percebi que esses valores fez com que eu tivesse chegado onde eu cheguei. Então, primeiro, humildade, gratidão e respeito. Humildade é muito fácil falar quando você não tem nada e muitas vezes as pessoas acham que as pessoas pobres são humildes. Muitas vezes não são humildes. Às vezes você vê quantas pessoas pobres que você chama a atenção dela trabalhando com você e fala assim, ó, me manda embora. E a gente, como empreendedor, tem que aguentar um gato arranhando o dia inteiro aqui. E fala que é humilde. Sim, golei sapo, né? Gratidão aos funcionários, aos funcionários, gratidão de verdade. E respeito. Anotem, respeito não tem hierarquia. As pessoas têm mania de respeitar quem está acima. Ah, isso é muito legal o que você está falando. Quem está abaixo, as pessoas não respeitam. E se falar que é fácil ter esses valores, principalmente em etapas da sua vida, não é fácil. Porque, às vezes, quando você foi muito humilhado na sua adolescência, aí você ganha o dinheiro, você quer humilhar as pessoas. Então, eu acho que nós temos que ter atenção a esses princípios. E, todo dia, tentar melhorar esses princípios. Não é que a gente tem, não. A gente tem que tentar melhorar. Pelo menos, se você tiver escrito no seu espelho, da sua casa, atenção, cuidado com essa equipe, você não deixar cair nesses problemas, você vai mudar a sua vida. Só que eu comecei a perceber mais do que isso. muito mais importante do que eu preocupar a ter esses princípios, eu percebi que o seguinte, que eu tinha que mudar a cabeça dos meus colaboradores, dos meus sonorados, a ter esses princípios. E aí eu falo que, então, eu comecei a perceber que, muito mais do que a cesta básica, da bônus, meta, eu tinha que transformar a mentalidade desse cara. Eu tive, tem 45 mil pessoas do meu lado, eu tinha que fazer isso, esse cara tem que perceber que ele tem que ter esses princípios. E comecei a botar na cabeça do pessoal algumas coisas, algumas feridas pesadas. Por exemplo, foco. As pessoas não têm foco na vida. Elas não têm foco. Elas são manipuladas. As pessoas de massa são manipuladas. Por quê, Ricardo? Pelo futebol, pelo axé, pelo sertanejo, pela política. Tudo, tudo manipula essas pessoas. Eles se preocupam mais com isso do que com aquilo que é importante para a vida deles. É tipo uma inseração. É. Então, o cara não tem foco. Então, eu chegava para o meu vendedor e falava, meu amigo, espera aí. Mário, você torce para quem? Ah, meu amigo, eu torço para o atlético, por exemplo. Ah, é? Então, me fala do atlético. Aí o cara, pá, é isso, aquilo, ganha tanto, o técnico é isso, o centroavante é isso, o goleiro é tanto. Sabia tudo do atlético. Eu perguntava meia hora depois, deixava o corpo esfriar, né? Porque eu sou um macaco velho. E perguntava o cara, assim, agora me fala a oferta. Que está na capa do tabroide. Que gasta 40 milhões por mês para botar em globo e tudo. Me fala só a capa do tabroide. É o garçom que não sabe o cardápio do restaurante. Ele não sabia cinco ofertas da capa do tabroide. O que eu fazia antigamente? Mandava matar um cara desse. Sai daqui, não. Eu percebi o seguinte. Ensina. Meu amigo, vem cá. Mário, fala de verdade, cara. O que é importante para a sua vida? O que é importante para a sua vida, João? Trabalho, família e saúde. Aí todo mundo falava família. Aí eu falava assim. Família? Eu estou achando que não é família, não. Eu acho que você... Qual o nome da tua sogra? O importante para você é o atlético. Que isso, Ricardo? Não? Não. Não. Porque o que dá sustento para a sua família, você não está preocupado. Agora, aquilo que você está preocupado, você pode até... Não sou contra nada disso. Mas primeiro, meu amigo, saiba que você é responsável pela sua vida. Que você tem que se preocupar primeiro com você. Para de bater palma para os outros, cara. E bate palma para você. Sabe quanto você ganha por mês? Nem mil reais. Eu tenho que tirar o seu salário. Está vendo que a vendedor liga é 10 mil por mês. Eu tenho 70 de seus filhos, nasceram na fila do SUS. Uai, Ricardo, como é que você sabe disso? Sobre o seu salário, cara. Então, cara, preocupa mais com aquilo que é importante na sua vida. Se sobrar tempo, você bate palma para os outros. Para de bater palma para esse, para esse, para esse. Bate palma para você, cara. Então, eu comecei, digo, a mudar a mentalidade dessas pessoas. Transformar as pessoas. Porque eu percebi que, gente, um dia o cara ser empreendedor, Mari, começa a falar assim, o funcionário é tudo ruim, não tem jeito. Cara, vai fazer outra coisa. Porque você não constrói um grande negócio se não tiver gente. Então, cara, você mexeu no ponto que eu mais trabalhei na minha vida toda, que é fazer com que as pessoas percebam que elas podem vencer na vida. Que elas podem chegar lá, depende delas. Eu tive, graças a Deus, cara que entrou no estoque da empresa, estoquista, que ganhava R$ 1.200,00 e saiu da empresa ganhando R$ 300.000,00 por mês, como executivo. Caramba! Como? Trabalhando, lutando, dedicando. Estudando. Estudando, dedicando à empresa, tendo atenção, querendo aprender, querendo fazer. Então, cara, a gente tem que pensar assim, você não constrói nada no empreendedorismo se não cuidar das pessoas, de gente. E quando você contratava as pessoas, o que você percebia é que a grande maioria não tinha esse... Por isso que aí vem a minha pergunta, né? Vender pra você, você tem que ter um perfil base ou vender se aprende? Qualquer pessoa. Perfil básico, ser humilde e servir. O cara que passa a ser vendedor, ele tem que ter o princípio de servir. Ele tem que ter o princípio de humildade. Porque venda, cara... O pessoal fala, eu sou o maior defensor dos vendedores do mundo. Porque é muito fácil. Principalmente quando a empresa cresce igual lá. Tinha ganhos executivos, financeiros e tudo. E eu falava, amigo, é muito fácil começar um mês com salário fixo, saber que você vai ter se aprendendo um mês e vai ganhar aquele mesmo salário. Você, como vendedor, sabe o que eu estou falando. O vendedor tem a pressão psicológica, que começa o mês com zero, ele ganha comissão, coitado. Ou ele faz, ou ele faz. Então, é diferente de um cara que tem o salário fixo. Então, esse cara, nós temos que dar muito valor a esse cara. E esse cara é a máquina que faz o negócio rodar. De qualquer negócio. Quem faz o negócio rodar é o vendedor. É lógico.